Bom, pessoal, então vamos lá. Agora, tudo certo, oficialmente ao vivo, primeira reunião de 2021 transmitida. Hoje teremos como tema incisões limbares relaxantes e, como já havia dito, mas contaremos com a participação do Dr. Jonathan Lake e do Dr. Fábio Casanova. Antes disso, iremos começar com a discussão de um artigo científico que será apresentado pelo nosso fellow Gabriel Gatti. Gabriel, por favor, fique à vontade para compartilhar isso até lá. Tudo bom? Então, para quem não me conhece, sou o Gabriel, sou fellow do setor de ótica cirúrgica da Unifesp. O artigo, então, que eu vou apresentar hoje é esse aqui, Long Term Stability of Keratometric Astigmatism After Limbal Relaxing Incisions. Esse artigo foi publicado, então, no JCRS em 2014, já faz um tempinho, tá? Por esse grupo da Inglaterra. Um dos autores declara que é o criador de um dos aplicativos que vai ser utilizado no estudo, que é o S.A.S. que é utilizado para calcular o SIA, e os outros autores declaram não ter conflitos de interesse. Qual que é o objetivo do estudo, então? Ele tem como objetivo avaliar se as incisões relaxantes são estáveis com o passar do tempo. Então, procura responder a pergunta se os resultados, depois de três anos, são semelhantes ou não aos resultados encontrados no pós-operatório mais próximo, que seria ali com duas semanas ou dez semanas. Então, começando um pouco a falar sobre o estudo, tá? É um estudo retrospectivo, uma série de casos. São casos, cirurgias realizadas no Princess Royal University Hospital, em Londres. As cirurgias foram realizadas entre novembro de 2006 e dezembro de 2010. Tem esse tempo um pouquinho maior, então, para dar o tempo de pós-operatório de aproximadamente três anos, para ver os resultados, tá? E foram incluídos apenas o primeiro olho operado de cada paciente. Então, se o paciente fazia incisão relaxante nos dois olhos, só o primeiro olho que era incluído no estudo. Foram incluídos pacientes com astigmatismo corneano maior que 1.2 de optrias, e os critérios de exclusão eram astigmatismo irregular, paciente com olho cero, cirurgia corneana prévia ou córnea fina. Para calcular e planejar a incisão relaxante que ia ser realizada, foi utilizado o nomograma de Gills modificado. Aqui, então, eu coloquei o nomograma que foi utilizado, tá? Porque tem vários nomogramas que podem ser planejados para incisão relaxante. Então, esse aqui, se o paciente tem um astigmatismo menor que uma de optria, é realizado apenas uma incisão relaxante. Se ele tem um astigmatismo de uma a duas de optrias, é duas incisões relaxantes com até 6 milímetros de extensão, e duas a três de optrias, é duas incisões relaxantes com uma extensão de 8 milímetros, sempre realizada no limbo. Então, a incisão relaxante era realizada com um bisturi de diamante, com uma profundidade de 600 micras. Era planejado fazer a incisão no meridiano mais, a incisão principal, desculpa, no meridiano mais curvo, se por algum motivo não fosse possível, essa incisão principal daí era realizada temporal. E se, por acaso, a incisão relaxante e a principal coincidissem ali, sendo o meridiano mais curvo, daí eles utilizavam a própria abertura da incisão relaxante para fazer o túnel da incisão principal. Os pacientes tinham um segmento, então, de duas semanas, 10 semanas e após três anos. Durante o estudo, então, nenhuma das cirurgias teve nenhuma complicação mais séria, o astigmatismo seratométrico era avaliado através do Pentacan, e o CIA era calculado por esse aplicativo, que é o ACIMIPLOT. Durante o período estudado, 36 pacientes foram submetidos a incisões relaxantes. desses 36 pacientes foram operados, fez a incisão relaxante em 46 horas. Porém, os pacientes que conseguiram concluir o acompanhamento de até três anos foram 20 pacientes. Desses 20 pacientes, eram 25 horas, mas como era incluído o primeiro olho de cada paciente, então, no estudo, vão entrar 20 horas nesse estudo. Aqui, então, é a tabela mostrando as características desses 20 pacientes que foram incluídos no estudo. Como teve uma perda significativa ali, a gente pode ver que 16 pacientes perderam o acompanhamento, o autor do artigo até refere que não teve diferença entre as medidas do astigmatismo e das características demográficas dos pacientes que perderam o acompanhamento daqueles que foram incluídos no estudo. Mas, de qualquer forma, então, desses que foram incluídos no estudo, a gente pode ver que o astigmatismo seratométrico, pré-operatório, tem uma média de 2,1 de optrias, tá? E que metade deles tinha um astigmatismo a favor da regra e metade deles tinha um astigmatismo contra a regra. As incisões relaxantes nesses pacientes, então, foram feitas no eixo mais curvo, a incisão principal, desculpa, foi feita no eixo mais curvo em 14 pacientes e a incisão principal temporal em 6 pacientes. Em relação à incisão relaxante, então, ela foi uma incisão simples em 9 pacientes e uma incisão pareada em 11 pacientes. Aqui, então, já falando um pouco mais, entrando nos resultados, tá? A gente pode avaliar essa figura sobre o astigmatismo seratométrico. Como eu disse, no pré-operatório o astigmatismo seratométrico chama a mediana de 2,1 de optrias, tá? E depois, no pós-operatório, tanto com duas semanas, mas com 10 semanas ou 3 anos, esse astigmatismo reduziu significativamente. Ele foi para 1,3, 1,2 ou 1,0 de optrias. Essa diferença, então, a gente vê que tem uma diferença significativa entre o pré-operatório e o pós-operatório e entre ali o pós-operatório de 2 semanas e 10 semanas não há diferença e entre 10 semanas e 3 anos também não houve diferença significativa. Se a gente isolar apenas os pacientes que tinham um astigmatismo a favor da regra, a gente vê que esses resultados também são semelhantes, tá? Opa, desculpa. No pré-operatório tinha um astigmatismo seratométrico de 2,2 de optrias e no pós-operatório, ali com duas semanas, foi para 1,1 de optria, depois 1,3 de optrias e 1,0 de optrias. E avaliando só o pós-operatório, a gente vê que também não há diferença entre 2 semanas e 10 semanas e entre 10 semanas e 3 anos. E aqui seriam os outros pacientes que têm um astigmatismo contra a regra, tá? No pré-operatório tinha um astigmatismo um pouquinho menor, 1,9 de optrias. Nas duas semanas, esse astigmatismo não tinha diminuído muito, ficou em 1,8 de optria mediana, tá? Mas depois de 10 semanas, esse astigmatismo reduziu significativamente, com 0,9 de optrias e 1,0 de optrias. Então, demorou um pouco mais para ter essa redução, mas entre 10 semanas e 3 anos, se comparando, ele não teve diferença, ou seja, também se mostrou estável. E aqui é essa divisão, assim, só mostrando ali que até duas semanas ainda, um pouquinho depois, teve essa diferença. Por último, então, essa figura mostra o astigmatismo induzido cirurgicamente, né? E a gente vê que depois de duas semanas, teve um CIA de 2,2 de optrias, com 10 semanas, 2,1 de optrias, e com 3 anos, 1,8 de optrias. Aqui no CIA, ele mostra que, comparando o astigmatismo induzido de duas semanas com 10 semanas, há uma diferença significativa. Então, ele até sugere que pode ser que a estabilização, assim, demora um pouquinho mais, em torno de 10 semanas. Mas, comparando 10 semanas com 3 anos, não houve diferença significativamente. Então, voltando, assim, o estudo tinha como objetivo, né, aquela pergunta se os resultados de 10, de 3 anos, comparados com os resultados de 10 semanas, eram semelhantes ou não. E, respondendo essa pergunta, nesse estudo, pareceu-se que se manteve semelhante os resultados de 3 anos com 10 semanas. Então, nesse estudo, as incisões relativas se mostraram estáveis e também eficazes, porque teve uma redução do astigmatismo. Então, trazendo aqui para a discussão, eu queria, claro, ressaltar que é um estudo pequeno, unicêntrico, não é um estudo randomizado, né, foi uma série de casos. Ele avaliou exclusivamente ali o astigmatismo seratométrico e o astigmatismo induzido cirurgicamente, ele acabou não avaliando a acuidade visual dos pacientes, nem as aberrações visuais que poderiam ser causadas pelas incisões relaxantes, né. Mas é para introduzir o assunto também, então eu queria já trazer em discussão para os nossos convidados hoje, né. Eu sei que o Jonathan tem um artigo, bem, uma revisão de artigos aí, falando sobre, comparando as incisões relaxantes com liotóricas, provavelmente vai falar, então eu queria ver se ele acha que ainda tem espaço para as incisões relaxantes, porque as liotóricas, a gente sabe, estão avançando bastante, tá, né. Também queria ver, assim, que esse estudo, as incisões relaxantes eram feitas manualmente, e a gente sabe que hoje em dia já tem o FENTO que pode realizar ela até com mais precisão e avaliar bem a profundidade. Então, quais foram os avanços que ocorreram em relação às incisões relaxantes com o FENTO II na cirurgia, tá. Nesse estudo foi utilizado o nomograma de GILS, mas existem diversos nomogramas que podem ser utilizados para planejar a incisão relaxante. Queria já trazer para debate, assim, quem costuma fazer as incisões relaxantes, qual o nomograma que usa, tá. Eu até trouxe aqui alguns outros exemplos, tem esse de Dona Feld, que é um dos nomogramas que acaba separando ali pela, qual o grau de astigmatismo, ou quantas dioptrias tem o astigmatismo que vai determinar o número de incisões, e tem outros já mais um pouco complexos que separem astigmatismo a favor e contra a regra e também impuridade do paciente, tá, que seria esse nomograma de Wallace ou então de Nishamim. E a última pergunta, assim, é nesse estudo, né, mostrou que as incisões relaxantes têm uma estabilidade, então, se na experiência de vocês, vocês também percebem que esses resultados ceratométricos se mantêm ao longo do tempo. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Gabriel. Excelente apresentação. Eu vou abrir aqui também um pouquinho para introduzir os nossos convidados de hoje, que são o doutor Jonathan Lake e o doutor Fábio Cavazanova. O doutor Jonathan fez a sua graduação, a sua residência na Santa Casa, depois fez o seu fellow por lá também, e o doutorado aqui na Unifesp. Então, é uma honra tê-lo de volta aqui, né, assim, desde então assumiu posições importantes, e de chefia, liderança, né, chefe do setor de cirurgia de catarato da Santa também, e agora em novos empreendimentos aí em Brasília, né, doutor Jonathan. Mas sempre um cirurgião muito inovador, com belíssimos vídeos, imagens e um pensamento brilhante. E o doutor Fábio Cavazanova também é aluno aqui do serviço, né, fez sua graduação a Pernambuco, e depois residência, doutorado aqui na escola, uma ampla experiência como cirurgião de catarato, também outra pessoa muito inovadora, e ambos com grande experiência no tema, por isso o motivo do convite. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, como o Gabriel acabou já comentando, na sequência temos o mal do Jonathan. Então, Jonathan, eu vou pedir para você comentar primeiro, tudo bem? E já dizer aí, né, porque é para não ficar muito repetitivo também, o que você vai abordar, o que você gostaria de comentar que foi diferente, as percepções sobre o artigo, novamente, que eu acho que também é importante. Então, por favor, pessoal. Excelente. Muito obrigado aí pelo convite, pelas palavras, mas eu estou vendo aqui nesse formato, né, estando longe aí, estou no Rio agora, mas não estou em São Paulo, e muita saudade aí de passar aí no departamento, né, e ver todo mundo aí. Mas aí vendo aqui também no Zoom, nessa, sendo pelo link, estava comentando com o Liang, acho que ele teve que sair aqui com os residentes e tudo isso aí, esse formato e poder ver os vídeos e realmente... Ouvir um R2 fazendo o vídeo no Centurion e a gente discutindo aqui online, é uma coisa inacreditável, tá? Então, a residência progrediu muito, muito, muito. Isso aí é incrível, é bem interessante ver. E a apresentação do artigo foi muito boa, Gabriel. Eu adorei aqui o tema que o Liang trouxe, né, e aí eu vou trazer pra vocês aqui o estudo que a gente fez. E o Fabinho, o Fábio Casanova, vai apresentar a experiência dele, que também é bem incrível, bem interessante, e tem um contraponto, né? Então, essas perguntas que você trouxe, Gabriel, eles não têm exatamente resposta específica, né? E quando a gente fala de LRI e fala de tratamento de astigmatismo, a gente começa a entrar num assunto extremamente complexo, pela própria natureza do astigmatismo, né? Ele... Você não tem uma unidade exata pra você conseguir estudar, né? Você tem uma magnitude e uma direção. Então, o nosso tratamento, né? Como é que ele vai ficar aqui? Como é que a gente intervém nisso aí? Então, fica bem complexo estudar. O Edmundo Morazzo, aí, que é autor desse artigo, ele... Esse astigmatismo plot, astig plot aqui, era vendido... Acho que ainda é aqui no iPhone, né? Na loja da Apple. E por um bom tempo, pelo menos pra mim, foi uma das poucas ferramentas que a gente tinha pra conseguir plotar astigmatismo e fazer comparações de fato, né? Porque quando você pega o astigmatismo e vai estudar, na verdade, você tem que fazer aquela... Todo mundo fez isso aí na escola, mas nunca mais a gente gostou nisso aí depois que saiu, né? Mas você faz aquela decomposição nos eixos X e Y, e aí, sim, você consegue comparar. Mas só isso aí já é bastante complexo. Agora, na Ascres, você consegue ter essas planilhas já que criam... A gente tentou ir atrás disso durante um tempo grande, né? E nesse levantamento, que eu vou apresentar na sequência, a gente vê que acaba sendo... Esse tipo de estudo acaba tendo esses... viés enormes, assim. Viés não no sentido intencional, etc., mas de não conseguir ter uma sistemática, um padrão super, super rígido de avaliação disso. Então, se olhar bem os números, né? As diferenças são pequenas. A gente tende a fazer estudo estatístico e, ah, pronto, deu essa diferença, mas se você olhar mesmo, não é tanto, né? Então, qual o impacto disso na clínica ou no indivíduo? Então, não respondendo aí a tua pergunta, mas a gente tem que realmente olhar por essa atenção nesses aspectos e tentar aplicar isso da melhor forma para a sua rotina diária. Não vai ter uma resposta absoluta nesse sentido. Uma coisa que eu quero chamar atenção, você perguntou em relação ao tempo, etc., né? A gente está falando de LFI. Isso também foi uma tendência minha, né? Da gente meio que agrupar qualquer coisa que é feita, aí eu incluo incisões na córnea, etc., qualquer intervenção física na córnea para o tratamento de astigmatismo, junto com o catarata, né? Como a LRI. Mas se a gente for tratar de frente, estamos falando, na verdade, de incisões arqueadas. Então, aí é um outro grupo, outro tipo de estudo. Então, a gente tem que ter esse tipo de olhar, agrupar e aí analisar isso aí criticamente. Muito bom. Obrigado. Alguma outra consideração acerca do estudo? Tá gostando? Só para comentar a primeira pergunta do Gabriel, se teriam espaço para as lios tóricas. Eu acredito com o número de pacientes que a gente tem feito, a gente também, obviamente, faz, implanta bastante lios tóricas, mas realmente diminuiu bastante o número. E eu vou apresentar um caso interessante em relação a isso também. Eu acho que agora nós estamos ampliando o arsenal terapêutico. E nós podemos fazer combinações tóricas com maquiadas, apenas arqueadas, apenas tóricas. Dependendo de cada caso, você pode selecionar melhor e adequar o melhor para o paciente. Legal. Bom, pessoal, vamos em frente. Estou junto. Convido a compartilhar, então, a sua tela. E, por favor, fique à vontade. Então, como falei, o Fabinho falou, e a gente tem esse arsenal que, no começo, pode até parecer meio muita coisa, mas a melhor forma de combater isso é realmente olhando, vendo e analisando quase caso a caso. E eu estou trazendo aqui esse estudo e acho que aqui na reunião da ótica cirúrgica, acho que tendo os residentes, os fellows, seria bem interessante. A primeira vez que eu tive contato aqui com o Cochrane foi na Escola Paulista, na Unifesp, no departamento de oftalmologia, durante a pós-graduação. E o primeiro contato que eu tive com isso, a sequência que eles fazem de meta-análise, de análise de artigos, mudou bastante a cabeça, especialmente porque eles mesmos têm recursos específicos dedicados aqui à meta-análise. Mas estamos falando aqui de 2004, aí era bastante manual. mas o conceito é realmente tentar pegar artigos que estão encaixados em uma série de padrões bem rígidos e tentar agrupar esses dados e, a partir daí, sair de estudos que têm 20, 30 olhos, que é o que a gente acaba fazendo, porque é super difícil de fazer, e aí chegar em números bem maiores. Aí, na segunda vez que eu tive contato real, foi realmente via Brastras. Isso foi em 2015. Eles promoveram um workshop que é aí da Unifesp. Então, a Unifesp tem o estudo... Não é Unifesp especificamente, mas intimamente relacionado aqui a Unifesp, que é aquela ser uma entidade separada, em que você tem um grupo de estudos da Coca em Brasil e eles fizeram o workshop com a gente. Então, nesse workshop, a gente foi exposto aqui ao método utilizado em Cochrane, a como fazer uma análise de artigos sistemática, e sistemática aqui é a palavra bastante importante, e, no final, acabaram estimulando, porque eles querem isso mesmo, algumas perguntas. E, dentro da oftalmologia, a gente veio com uma lista de cinco, e, para mim, a principal era essa, frente à tecnologia de lentes intraoculares, com torcidade, e a gente já utilizava, e a gente utiliza isso para tratar os astigmatismos da Cochrane, qual o nível de eficiência disso versus as LRIs. E aqui eu estou falando do conceito amplo, porque, basicamente, a gente acaba levando em consideração qualquer incisão no limbo, acaba sendo uma LRI, mesmo que ela seja mais anteriorizada, mesmo que seja feita de alguma outra forma, e isso acaba sendo jogado dentro desse conceito. Mas, de qualquer jeito, realmente, isso era uma das perguntas importantes. Aí, aproveitei que estava lá, mandei o e-mail para o iStudy Group, da Cochrane, a gente já tinha feito mais ou menos quantos estudos comparativos tinham, tinha um número razoável aqui de estudos comparando dentes históricas com LRIs, e aí eles acharam interessante e fomos para frente. E aí acabou sendo publicado. O trabalho disso foi supergrande, porque eles meio que te massacram lá durante todo esse período. Mas, por outro lado, eles te fornecem as ferramentas, e essas ferramentas estão abertas para estudo sistemático, para análise da literatura. Então, para esse trabalho especificamente, a gente conseguiu usar a Cochrane. Então, eles têm os profissionais específicos dedicados a fazer o levantamento. Então, a gente faz o nosso levantamento de maneira clássica, vamos dizer assim, pela... Não é bem clássica, né, o Walter e Wallace, porque não é ir lá na Iberê e ficar no índex médicos procurando artigo, mas é quase. Então, ficou bem mais tranquilo, vamos dizer assim, mas eles realmente têm a possibilidade de busca por registro em todos os locais. Então, fora do médio, que é o que a gente faz mesmo, eles também buscam nos grupos de trials. Então, isso é importante, porque não só você vê o que é publicado, mas também o que está em andamento em relação a estudos comparativos randomizados ou aleatorizados. Esse é o processo que eu estou falando para vocês, porque eu acho que vale a pena ir no grupo, na ótica cirúrgica, de grandes perguntas, e eu posso dar apoio nisso a qualquer momento, porque é basicamente colocá-los em contato, e se for, eles vão te dar o suporte para isso, e eu sei que você tem a capacidade de conseguir dedicar a fazer isso. Então, para grandes perguntas, eu acho que realmente vale a pena. Em relação às ferramentas, isso não precisa ser parte do Cochrane para fazer. São duas ferramentas que são incríveis. Um deles é o Revision Manager, que é o Hezman. Então, esse é um aplicativo que é baixável na internet, mas ele também tem a versão dele online. E o Covidence. Para acesso ao Covidence, vocês precisam realmente de um... Precisa de uma conta. E eu acho que valeria a pena... Estou com o menu aqui. Abrir essa conta no Nói, talvez da escola ou do departamento, porque com o Covidence, o que vocês fazem é baixar os artigos que vocês têm acesso, e aí vocês conseguem... Ele organiza isso aqui para vocês, todos eles, e aí, visualmente, vocês podem entrar no artigo, com a ferramenta dele, vocês vão detectando os bias. Então, a gente tem cinco características de bias, signométricos do grade, e vocês vão lá com o mouse mesmo, botão direito do mouse, ah, esse aqui tem bias, não relatou tal, e ele vai pegar o trecho disso. E aí, com base nisso, vocês podem utilizar um ou mais dos coautores e rejeitar ou aceitar esse artigo para dentro do trabalho de vocês. Então, aqui no Prisma, a gente tem a sequência que acabou seguindo. Então, no final do levantamento bem maior, acabamos selecionando 650 estudos, tem que olhar por um lá, e aí foi removendo aqui os duplicados, aí que foi evidente essa questão do LRI, arqueado, OCCI, que é decisões opostas e tudo isso, então a gente acaba afunilando realmente essas seleções, chegando no final dos nossos três estudos. E o Hezman, ele conversa com o Covidence e aí ele estrutura o teu trabalho, e isso não precisa ter conta nenhuma, é só baixar e utilizar. então ele agrupa os seus trabalhos, vocês conseguem escrever aqui o trabalho de maneira sistemática, não é abrir o Word e ir lascando, então ele organiza isso aqui para vocês, isso é bem interessante, então isso dá uma sistemática super importante para o presidente, para o pós-graduando, porque ele vai metralhando aqui a gente, isso vale aqui para os métodos também que já estão delimitados, os sub-itens aqui que a gente vai escrevendo, e o que é realmente de chorar aqui nos resultados, ele vai puxar esses números que você vai alimentando e aí fazer análise estatística seguindo os padrões daquilo a Cochrane, então super válido que vocês sigam esse caminho, porque a gente tem mais condições de fazer isso do que outros estudos que são infernais, vou deixar aqui para a gente poder navegar aqui no menu, então essa aqui foi a sequência, foram mais de mil artigos que a gente conseguiu checar e chegam nesses últimos 12 artigos aqui, isso aqui acabei mostrando aqui para vocês, é interessante, porque nos Estados Unidos o LRI cobrado, não tem nenhum estudo americano até um ano retrasado de comparativo, randomizado, etc., comparando tórico com LRI, então temos aqui nossos estudos da China, Inglaterra, etc., e o nosso brasileiro aqui, o Mário Carvalho, que é o rei da LRI, ele entrou nesse estudo, conseguiu cumprir aqui os parâmetros que eram necessários, então esses foram os estudos finais, isso aqui é um exemplo de um artigo que tem um viés de baixo risco, esse é o Hemschaulá do Reino Unido, e basicamente o que é? No artigo ele escreve o que ele usou para gerar sequência aleatória, como é que ele fez o mascaramento dos participantes, isso aqui é tudo importante relatar, e a gente não vê isso nos outros trabalhos, a única coisa que não tinha é em relação ao relato específico dos dados pré e pós, e a gente ligou para ele, mandou um e-mail e ele conseguiu corroborar e disse que estava tudo certinho e realmente tinha baixo risco de trabalho dele em vários itens. Já o trabalho não é que tinha viés, é que não estava claro, porque não escreveu isso no trabalho, então isso é super comum, está na maior parte dos artigos, é algo a se atentar ao escrever, porque isso é bastante importante quando você vai ler o artigo. E aí a gente acaba chegando no gráfico final, esses trabalhos de LRI e de Tórica, comparando um com outro, realmente tem essas deficiências de relato, acho que isso é algo que talvez seja meio o bico aí na oftalmologia, mas enfim, conseguindo juntar esses artigos aqui, tivemos, a gente vê que os números são esses, o maior deles era o Dong aqui em 2015, trabalhando com 84 olhos, etc, são 60 pacientes, 30 pacientes, 30 pacientes, liam aqui, foram mais, e era o olho de cada paciente, assim por diante, mas a gente conseguiu agrupar e chegamos aqui no final a 526 participantes e 626 olhos, isso normalmente a gente não conseguiria fazer, então, esse é um dos méritos interessantes desse tipo de revisão. Agora, a gente fala de RCT, de um estudo comparativo, randomizado, mas o fato é que utilizaram produtos diferentes, poxa, não usaram o teu nomograma Wallace, só usaram o enxamin do Donenfield, eu sei, mas estava lá, tinha que fazer esse comentário, enfim, foram estudados, né, Tecniz, Acresoft, da Heiner, etc, são esses três principais grupos, né, isso tem a ver também com o país em que foi realizado, e também, né, ele aí não especificava Donenfield, Nishamim, Gills and Gaysen, então, assim, isso vai também, respondendo a pergunta, Gabriel, uma preferência pessoal e ou sistemática daquele serviço, né. Bom, outra coisa, né, o Hevman, ele faz estudo, ele projeta aqui esse tipo de plot que ele chama de force plot ou de floresta, né, em que ele pega as medianas, médias, desvios padrões, ele consegue colocar de um lado ou de outro dos critérios que estamos estudando aqui, e nós observamos aqui no gráfico, cuidado com isso, tá, que tende a favorecer, que o resultado tende a favorecer as lentes históricas aqui, né, então, eu vou seguir um certo caminho aqui para a gente poder encerrar aqui no final dessa apresentação, né, isso vale para o, porque o que a gente quer avaliar, né, esse foi um outro ponto bem difícil, né, no final, quando a gente está avaliando o tratamento da astigmatismo, o que nós queremos é que o paciente fique plano, né, ao colocar, porque todos eles tinham catarata, né, então, ao colocar uma lente intracular, que a gente faça o tratamento da astigmatismo da cor, que interfere na visão, que a gente fique com plano no final, né, então, um dos dados, e existem limitações em relação a isso, é quantos pacientes ficam entre mais ou menos meio, né, da dioptria que estamos estudando, seja cilíndrica ou seja esférica, né, então, no caso cilíndrico e, no caso, a quantidade de pacientes com astigmatismo refracional, porque aí não é mais corneal, residual, dentro dessa meio dioptria, tendemos a favorecer aqui as mentes históricas, né, a gente teve que mudar, então, em relação, porque esse é um dado um pouco mais qualitativo, e a gente foi para um dado contínuo, porque nem todos os trabalhos utilizaram aqui esse critério, né, então, aí avaliamos a quantidade de astigmatismo refracional, residual, pós-operatória, né, então, comparando também os artigos que estudaram isso, a gente tende a ver, a gente vê aqui no gráfico que é um favorecimento estatístico aqui para leites históricas, né, e a mesma coisa em relação ao plot de funil, né, o que é interessante é que todos esses, claro, eles têm equipe todas, eles, de estatística, mas as ferramentas deles online já trazem para a gente essas análises, né, nós avaliamos também a acuidade visual pós-operatória para longe sem correção, né, nesses, nesses trabalhos, oito relataram isso e realmente houve um efeito que favoreceu lentes históricas de 0,04, né, então, eu quis mostrar aqui para vocês a sequência, né, que nós seguimos para avaliar esses trabalhos, as limitações que os trabalhos trazem de forma geral e se nós olharmos do ponto de vista puramente estatístico, sim, houve um favorecimento pró-tórica, pró-lente histórica, e isso, dependendo do viés pessoal, da tendência daquela, do cirurgião, do médico, do oftalmologista, de, ah, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, pode ser utilizado como argumento pró-lente histórica, né, mas quando a gente vê o resultado, o final, né, em relação ao astigmatismo residual, teve uma diferença, isso num pool, né, em 500 e tantos pacientes, né, 0,3 a favor de tórica, né, então, o que é 0,3 no final, né, a gente vê no artigo anterior, né, a 1.1, e mesmo em relação à CIA, né, que a gente fala de 0,05, 0,1, 0,2, qual que é o impacto clínico disso no final, né, é real isso na prática? Então, pessoalmente, aí, isso é a minha opinião, a gente colocou isso, não, depende, depende do tipo também, a gente não consegue analisar, né, se era a direção aí específica do astigmatismo, e aí, mesma coisa em relação à equidade visual, 0,04, na verdade, não é nenhuma linha, são duas letras na tabela de Snellen, então, faz diferença? Estatisticamente, faz, clinicamente, basicamente, não. Então, no final, a gente volta e chega na nossa conclusão, não na conclusão, né, mas no comentário inicial aí do Fabinho, que é a questão de realmente conhecer o arsenal, é importante se conhecer, conhecer o que você faz cirurgicamente, isso aí, e isso vem da coleta dos nossos dados próprios aqui, levar isso em consideração e analisar esse resultado e estar pronto para tratar o que vier fora disso, o excesso, né, então, resumindo, as duas funcionam, as duas funcionam razoavelmente bem, não é perfeito, porque não é o 0,0, não é o plano que a gente quer sempre, mas as duas funcionam bem e elas independentes ou associadas, acho que pode ser uma ótima opção, e não esquecendo que a lente tórica basicamente dobra o valor da lente intracular, né, então, num contexto de SUS, num contexto de populações que não têm acesso a recursos financeiros, eu não acredito que a vantagem que a lente tórica traz pode sobrepor a uma técnica que é perfeitamente treinada e realizada por cirurgiões de qualquer nível. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Jonathan. Pessoal, alguma dúvida, comentários? Netão, tudo bem? Oi, bom dia, pessoal. Eu acho fantástico isso que o Jonathan mostrou, parabéns, Jonathan, porque mostra que as incisões corneanas para a correção de astigmatismo cirúrgico, cirurgicamente, elas têm realmente um efeito significativo e uma boa previsibilidade. Eu acho difícil no contexto de você, vamos dizer, estar trabalhando com o lío multifocal ou com uma, vamos dizer, uma tentativa de certeza refracional muito grande e talvez você tenha uma grande confiança. Mas aquilo que o Jonathan comentou no fim, é isso que eu queria ressaltar, por isso que eu quis intervir, é a importância da incisão relaxante, vamos chamar dessa maneira, todo aquele arsenal, no contexto de baixo orçamento. Eu acho que isso é fantástico, porque você pode oferecer uma correção refracional melhor para o paciente de catarata no contexto de SUS ou de baixo orçamento e realmente, vamos dizer, as incisões relaxantes sempre foram um pouco controversas em termos dessa previsibilidade e eu acho que aí mostrou que é muito bom. Então, assim, surpreende o resultado e eu acho que é uma coisa que a gente deve levar em consideração sempre, poder oferecer isso para o paciente. A única difícil, eu acho, eu usei bastante, uso, eu acho que a dificuldade técnica ainda é um fator que, assim, interfere para a gente usar. Realmente, não é, eu acho que tecnicamente é difícil, mesmo para o cirurgião experiente, tem alguma interferência do tipo de bisturi que você usa, alguma coisa assim, mas eu acho que sempre atua no sentido de reduzir o astigmatismo. Então, se a gente pensar dessa maneira, mesmo que você não consiga uma correção boa, ou, vamos dizer, perfeita, ou próxima do ideal, a gente tem uma redução do astigmatismo do paciente, o que já é extremamente benéfico. Então, a gente pode ter uma expectativa um pouco menor, vamos dizer, se satisfazer com um resultado não tão perfeito, mas vai ajudar bastante o paciente. Então, parabéns, Jonathan, por trazer isso aí para a gente. Legal. Bom, pessoal, vamos seguir adiante, então? Fabinho, por favor, se puderem compartilhar. Bom dia, pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Longe, porém próximos. Essa é a vantagem da tecnologia. Bem, é um grande prazer, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. É um tema que eu adoro. O primeiro trabalho que eu fiz em astigmatismo foi com o Rodrigo da Bolívia, no meu R3, em 2000. De lá pra cá, eu venho estudando sistematicamente o astigmatismo para melhorar os resultados da cirurgia de catarata. Ele nem falava ainda em multifocal. E aí, com essa experiência, com mudança dessas decisões, era um conceito que vem desde a extracapsular e foi um pouco minimizado por muitos anos na faca de massificação com o advento, com o surgimento das redes multifocais. Aí sim, ganhou importância novamente. O Jonathan fez uma bela apresentação de um resumo. Eu vou apresentar um caso. Eu vou apresentar os resultados, mas aí eu vi que quando o Taguchi me chamou tinha apresentação de casos. Então, eu trouxe esse caso que é interessante e vou apresentar também alguns resultados. mas o trabalho mais legal é que a gente vai finalizar com o Tuco. Já foi feito esse levantamento que muito em breve eu vou apresentar aqui na reunião para vocês. Bem, um caso de arqueada com o Fenton é um caso de mito multifocal tórica. Como eu comentei no começo, nós temos que enviar o nosso cenário. Então, nós temos os casos de pacientes até uma dioptria de astrometrio corniano, que eu não indico a T2, como o Jonathan comentou em relação ao valor da lente. vai muito bem com as lentes com as instituições arqueadas. Nos pacientes que tem de uma dioptria até duas e meia três dioptrias as lentes tóricas vão muito bem e aqueles pacientes que não teriam indicação de tórico, que é esse caso aqui, temos nós 40 e poucos casos, pacientes que no no calculator anterior apareceu not restron, porque não tinha restron para aquilo ali, era acima de um T6, se não tem oito, tem oito, tem oito, tem nove. Com essa arqueada passa a ter um bom resultado. Então, eu quero visitar esse caso aqui para vocês. É um paciente de 72 anos com essa refração, alta refração, alta hipermetropia associada a um alto astigmatismo, 20, 30, 20, 40, catarata nuclear uma para dois cursos, pressão normal, isso foi, ele foi atendido em julho de 2019. Na topografia, ele tinha esse artigo de matriz mucorneana. Vocês veem que no olho direito tem mais de 4,4,3,5 e no olho esquerdo 5 dioptrias, 4,9 dioptrias. Então, é totalmente fora de uma correção com uma lente multifocaltórica disponível na plataforma que eu utilizo. Paquimetria normal. Essa aqui é a topografia do olho direito do paciente. Vocês veem que um astigmatismo corneano regular, simétrico e aqui a diferença 4,65 dioptrias no olho direito e no olho esquerdo 4,92 dioptrias. Também regular, simétrico, levemente oblíquo. O cálculo no cálculo da Lio utilizando barret no olho direito colocando a incisão mais confortável a 135 graus e mantendo o astigmatismo de 0,3 eu tenho um residual de 0,97. Então, se vocês observarem à esquerda do local da incisão está 0,3 que é o astigmatismo de nocia para incisões superiores nesses dois quadrões de 10 às 2 horas. Isso é importante a gente avaliar a nossa cia em todos os meridianos e teria um residual de quase uma dioptria. Então, aqui, eu modificando o local da incisão colocando a 111 coincidindo com o eixo mais curvo eu aumento o meu cia para uma dioptria porque eu sei que esse paciente vai para uma arqueada. então eu tenho em média 0,7 0,8 até uma dioptria de correção às vezes até mais. Tem casos de duas dioptrias de correção. Então, eu coloquei aqui para uma dioptria e vi que o residual seria 0,22 aqui uma dioptria de 472 olhos. Na verdade, hoje estamos com 747 olhos somando o retrospectivo e o prospectivo. No local da incisão 111 teria um residual de 0,22. No olho esquerdo a mesma coisa. Aqui ainda é mais gritante porque o eixo mais curvo ele está a quase 90 graus da incisão mais confortável que seria a 135. Então, se eu colocar a 135 induzindo a 0,03 eu vou ter um residual de 1,56 que é inviável para uma lente multifocal. A partir do momento que eu posiciono a incisão no eixo mais curvo eu já tenho uma diminuição para 1,06 então eu já consegui corrigir meia dioptria e alterando para uma dioptria de aço de matriz induzido a 71 graus eu vou ter um residual de 0,37 então aqui eu consigo associar a torrecidade da lente máxima que é a T6 modificar a incisão no eixo mais curvo fazer uma arqueada a 180 graus do eixo mais curvo eu não comentei isso no começo mas as arqueadas que eu faço são posicionadas ortogonalmente à incisão principal e aqui o caso a profundidade 90% a zona óptica no mamograma que eu tenho a depender da magnitude do cilindro e da posição do eixo mais curvo então vejo aqui o final a posição da lente a torcidade da lente junto com a incisão arqueada que foi feita nessa posição aqui aqui é o primeiro pós-operatório de olho esquerdo então vejam que o olho direito mantém o cilindro alto do olho esquerdo mais meio menos um ele foi liberado para fazer a cirurgia do olho direito uma semana depois primeiro pós-operatório do olho direito melhor ainda mais meio menos meio a 103 um mês de pós-operatório vejam que ficou plano com menos meio no outro olho mais 0,25 menos um e aqui temos a topografia do pós-operatório se vocês recordarem era cerca de 4.2 4.6 4.9 aqui um mês de pós-operatório ficou 3,55 no olho direito 3,33 no olho esquerdo ou seja a arqueada associada à incisão posicionada no eixo mais curvo permitiu uma correção de mais de uma de optria em cada olho o que permitiu otimizar o resultado da uma lente multifocaltórica T6 e aí sim um residual insignificante pós-operatório do sexto mês o paciente manteve essa correção demonstrando que as incisões arqueadas apresentam uma boa estabilidade a longo prazo nós temos um acompanhamento já de os primeiros casos já tem oito anos de follow-up esses pacientes todos eles eu faço abertura da incisão no intra-operatório que há uma discussão nos Estados Unidos de fazer só arqueada intra-estromal ou abrir a incisão com certeza o resultado ele é melhor abrindo a incisão porém teria o risco de uma infecção e as pessoas que participaram os cirurgiões que participaram da época da RK têm receio disso nesses mais de 700 casos nós não temos nenhum caso de infecção na incisão arqueada e aqui o sexto mês de pós-operatório o olho direito 3.9 de astigmatismo o olho esquerdo 3.81 e puxando aqui o pré-operatório como eu comentei 4.65 no olho direito e 4.92 no olho esquerdo ou seja o olho esquerdo corrigiu 1.1 tem que fazer na área de vetorial vai dar mais ou menos próximo a isso porque o eixo não mudou a posição e no olho direito cerca de 0.7 0.7 0.8 é o que a gente espera o que a gente mudou com o arqueado do fênis segundo esse levantamento eu fiz em 2013 a incisão neutra ela é menor quando o paciente abaixo de 0.3 de astigmatismo corneano quando o paciente tem 0.3 a 0.8 eu posiciono a incisão no eixo mais curvo quando o paciente não tem astigmatismo corneano eu faço a incisão a 180 graus e fazendo sempre o arqueado oposto a incisão de 0.6 a 0.8 e acima de 0.8 a aleutórica isso aqui era em 2013 mudou bastante hoje em dia praticamente indico acima de 1.7 duas dioptrias só temos ótimos resultados eu fiz esse estudo preliminar e com isso foi ajustando o nomograma e hoje estamos ajustando os ótimos ajustados até uma dioptria e meio 1.7 vai muito bem fica com menos de meia dioptria de astigmatismo residual a não ser que seja a 180 graus contra a régua que responde muito menos então aqui foram os resultados desse estudo preliminar 278 olhos nessa época fazendo apenas a incisão no eixo mais curvo nós obtivemos um resultado de 74% dos pacientes com 20-20 sem correção e 91% com 20-25 98,5% com J1 isso daqui foi o resultado de pacientes sem arqueado com catarata laser comparando esses dois grupos 192 olhos nessa época até dezembro de 2014 nessa época a incisão a média da submetida do ciclo foi 0,66 sem arqueada 0,92 com arqueada o que houve é uma melhora dos resultados aqui retomando o grupo anterior houve uma melhora de cerca de 10% de pacientes com 20-20 sem correção e cerca de 5 4,9 5% de pacientes com 20-25 sem correção e aí com esses números começamos a ampliar a aplicação do nomograma ampliei a indicação também e quando chegou aqui em 2018 começamos a fazer prospectivamente então nós temos hoje 484 olhos de 2013 até início de 2019 feitos retrospectivamente e 263 olhos de 2019 para frente feitos prospectivamente e isso até junho de 2020 nós temos os casos ainda pós-pandemia que precisamos levantar mas já temos 747 olhos que vão poder trazer um ótimo resultado em termos de publicação resultados consistentes de acompanhamento ao longo prazo desses pacientes Obrigado pessoal Muito 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 obrigado Fabinho Puxa vida são assim dois excelentes dois excelentes notícias aí né que foram apresentadas aí pelo doutor Jonathan pelo doutor Fábio e você vê a quantidade de olhos Puxa Fabinho é um belo belo trabalho Quando que você vai trazer aí para a gente Tá falando um tempo para escrever pessoal A gente escreveu já é uma boa parte A análise está legal Estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo E quando a gente tem muito dado e eu não conseguia parar o YouTube está me ajudando muito nisso Então nós já fizemos levantamento de multifocal pós-RK multifocal pós-Cirurgência operativa com X-Mail Laser Esses 44 devem ter uns de 50 poucos casos de pacientes com esse limite de T6 associado à arqueada Mais de 1.700 né 1.800 Deve estar perto de 2.000 já com 100 arqueado e com arqueado Quer dizer a gente vai fazer um monte de paperzinhos para mostrar os resultados de otimização em lentes multifocais Com certeza só esse ano Fabinho o Tuco está aí do seu lado Esse semestre o Jonathan sempre pegou no meu pé em relação a isso Tem que parar para escrever O Tuco está aí do seu lado Está aqui na frente Põe ele na imagem Fabinho excelente apresentação é interessante outra coisa para vocês né eu tenho antes das virar virtual sei lá o que que virou mas você tem apresentado isso todo ano na verdade né botando o pulo aí dos dados em relação ao paciente né e aí eu entro no comentário dos Estados Unidos né porque os Estados Unidos a LRI é cobrada né como 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 astigmatismo como um tratamento especificamente né e eu estou vendo que você usa o FENTO né para você entregar no final a tua visão para longe para perto do paciente né o paciente está ciente do astigmatismo eu falo isso porque isso é até intranatórica né vocês isso vale geral para o grupo aqui a gente quer deixar o paciente independente para longe independente para perto né vocês chegam a citar o astigmatismo em relação a isso ah vou fazer tórica vou fazer essa aplicação de laser para diminuir isso ou ou não de forma geral né porque ou trata ou não trata né se não tratar fica né vocês se entenderam aí se eu fui claro sim Jonathan a nossa ideia não é explicar para o paciente como nós vamos corrigir o grau dele então em termos de técnica inclusive é uma coisa que a gente fazia muito em São Paulo trabalhei em algumas clínicas aí explicava e falava sobre o aparelho falava o que era wavefront falava o que era otimizada eu não toco mais nesse assunto nada disso quando os pacientes vêm para mim e falavam olha eu fui em duas ou três clínicas já eles falaram que tem tal aparelho tem que pagar por fora eles falaram por fora isso eu procuro orientá-los que eu fazia isso lá porque eu era funcionário de uma clínica e eu tinha que aceitar a regra da clínica mas aqui na clínica eu sempre envelho por cima eu não cobro nenhum tipo de exame pentacan galileio por fora para o paciente não cobro o master por fora quando eu vim para cá todas as clínicas cobravam porque é um tiro no pé é nossa obrigação fazer o melhor paciente porque esse paciente vai ter um ótimo resultado e ele vai trazer os outros pacientes então não faz sentido eu ter um maior master e um biômetro ultrassônico os dois um do lado do outro ah, esse cara não pagou a diferença do convênio então eu vou fazer um biômetro ultrassônico em 2001 e 2009 quando eu vim para cá todas as clínicas faziam isso todas sempre sempre e eu comecei a fazer o master de todo mundo é só apertar um botão eu sabia usar o aparelho eu que faço a biometria desde o começo aqui na clínica e eu acho que isso é um diferencial fazer o intervalamento para todo mundo faço há 12, 13 anos aqui a mesma coisa é a cirurgia otimizada convencional a gente sempre tenta nivelar por cima em termos de resultado quanto ao laser o paciente não paga pela arqueada pelo laser quando ele opta pelo laser ele sabe que vai ter a gente orienta que o laser vai me permitir um tratamento mais reprodutível que eu consigo programar melhor a cirurgia e que o objetivo é tornar ele independente do óculos para longe e para perto sempre tanto que quando eu conversava com diretores das grandes empresas que nos assistem eles falam ah Fabio essa lente de tal foco isso aqui não vai servir para você tem que ser 20, 20, J1 o paciente aqui é 20, 20, J1 você já veio aqui você viu o que o objetivo é 20, 20, J1 para 100% dos pacientes então eu opto da minha plataforma para a lente difrativa multifocal e em relação ao astigmatismo para melhorar sempre o resultado porque se o paciente tiver um grau de cilindro residual vai comprometer o resultado como eu tenho o ex mas outro detalhe também quando tu chegou aqui ele também ficou legal isso casa nova tal retoque aqui na clínica em paciente o que sobrou grau não tem custo para o paciente e algumas clínicas trabalham em São Paulo o senhor não vai pagar um médico mas tem um honorário tem uma taxa do laser eu sei que isso que impacta no curso mas quando você começa a programar de forma tão tão metódica a tua cirurgia o índice de retoque que a gente tem aqui o índice de ajuste que a gente tem aqui para pós-faco por exemplo acho que um caso a cada dois meses três meses é muito pouco para o volume que a gente tem de refrativa e eu coloco ali no meio e eu vou tratar aquele 25 decilindro que sobrou não vai deixar o cara J2 reclamando para longe é interessante que a gente sempre programa para outro ponto importante que é o objetivo dessa aula mas falando em hematropia a gente sempre programa para o grau positivo das ventas multifocais e a gente quando fez residência não passou mais novo mas na nossa época sempre era para pensar no grau negativo não existia a venta multifocal em 98, 99 deixa o paciente menos meio menos um se sobrar fica mil porque ele estava indo bem de perto ele não vai reclamar de longe a gente não tinha a hematropia na cabeça entre mais ou menos dois estava ótimo mais ou menos um então se uma lente multifocal o paciente fica mais um com menos meio mais 0,75 com menos um mais 0,75 com menos 0,75 eles não reclamam o paciente menos meio com menos meio ele reclama muito então eu fiz o levantamento que eu presentei na cita casa de um acho que eram uns 10 ou 12 casos de retorque de reduzir de X pós-faco desses aí acho que foram uns 4 ou 5 que eram pós-RK e os outros todos exceto um acho que ele todos eram milpes baixos que a gente nunca pensaria em corrigir há 15 anos atrás e inclusive ontem eu indiquei mais um outro que era ela ficou menos meio com menos meio no olho menos 0,75 menos 0,75 no outro eu programei já para a próxima quinta fazer a correção porque é impressionante sobrou miopia eles reclamam com a antemultifocal para longe piora bastante piora os alos então é interessante a gente sempre otimizar nossos resultados buscando a antropia eu tenho uma dúvida Fabinho você comentou só para pegar um gancho não é também o tema da aula mas você comentou sobre retratamentos pós-multifocal e essas correções pequenas você consegue obter esse tipo de resultado no tratamento do laser e a segunda é você usa a refração subjetiva porque assim existe uma certa dificuldade se conseguir a refração correta do paciente pós-implante de uma lente multifocal porque o dado objetivo acaba sendo mais difícil então você tem que confiar muito o paciente tem que ser um bom informante para você conseguir ter uma refração precisa isso também tem algum truque para você conseguir isso boa pergunta primeiro você não perguntou mas eu posso também comentar eu faço lasique em todo mundo eu não faço PRK esse paciente é paciente que já está poliquichoso e ele precisa do primeiro dia e não vejo contraindicação não sei que haja contraindicação formal para o lasique não vejo contraindicação só porque ele é mais idoso teoricamente pode ter uma alteração de lágrima maior mas hoje em dia com a qualidade que nós temos do flap essas queixas têm sido bem menores do que a 10 20 anos atrás em relação à precisão da refração eu faço a minha refração refração dinâmica e programo essa correção otimizada não faço guiar o pro e-front e essa refração eu vou fazer esse paciente por exemplo ontem ela estava ela chegou era super gente boa ela não estava se questionando eu estou entrando passadinha perdi foi tão legal não sei o que ela tinha 5 mais 6 então o primeiro dia era o all effect e aí depois de 3 meses ela estava 4 meses agora nesse menos meio ela estava 20-30 parcial e no outro ela estava 20-60 mais 1 e com correção ela foi para 20-20 e 25 mais 1 então quando eu coloquei o primeiro olho eu falei olha essa diferença aqui menos meio aí eu tirei os dois ao mesmo tempo 0 e meio tanto o esfera quanto o cilindro aí eu disse a ela geralmente meio a gente não faz geralmente acima de 0 e 7 5 isso fazendo a refração do direito ainda mas tem pacientes que sentem a diferença tal não sei o que aí eu coloquei no 20-25 eu senti a diferença eu tirei nossa doutor está muito melhor tem diferença tem muito aí eu disse se você não sentir nenhuma diferença está quase a mesma coisa não vou fazer nada se você sentir a gente faz um retoque com laser e ela falou está muito melhor aí na esquerda a gente fala que ela estava 20-60 eu estou para 20-25 então nesses casos eu indico a correção e é incrível nesses 10 casos que eu falei não o DRK mas os outros 6 6 ou 7 que tinham esse residual de menos meio menos 0,75 todos sem essa ação no primeiro pós-operatório eles entram já rindo o doutor está muito melhor e não compromete a visão de perto aí eu reforço olha lembrando que eu falei no pré-operatório para chegar bem de perto tem que ajustar a distância e ligar a luz porque o cara está um pouco míope ali ele consegue ver com menos luz então eu falo para ele tem que ligar a luz você vai fazer essa correção mas essa lente multifocal para perto só vai funcionar com luz aí continua 20-20-J1 fica feliz tem que sempre falar antes do pré-operatório para ele se esquecer depois eu sempre digo que a gente tem que explicar antes para não ter que se justificar depois porque se justificar é a pior coisa ficar assim não, veja bem eu fiz para ele ajudar mas não eu estava bem de perto então a gente tem que explicar bem então eu te interrompi você ia perguntar comentar não eu iria só queria aproveitar só para comentar Fabinho parabéns eu acho que você nessa sua exposição do seu método de trabalho você passou uma passa uma lição importante nessa nesse tema ou nessa situação bastante difícil que a gente tem que é lidar com o paciente multifocal e eu acho que a sua abordagem é fantástica eu queria parabenizar aí não só pela competência técnica mas também pelo seu bom senso honestidade eu achei fantástico parabéns para você eu acho que todos nós aqui devemos aproveitar obrigado valeu muito feliz professor Valton o senhor também está por aí eu não sei se eu gostaria de comentar também acho que o senhor tem uma experiência imensa não estou aqui na ambulatória tranquilo não só quero só quero parabenizar a turma os jovens o Jonathan tem que fazer um estudo bem feito aliás uma coisa que a gente podia fazer mais aqui na escola a gente tem muita lente intracular que não é tórica e a gente poderia ajudar o paciente fazendo arqueada e treinando o pessoal para arqueado que é bem interessante a estatística do Fabinho é fantástica eu acho que é realmente um número grande eu acho que ele está sempre atento no ideal então e tendo a facilidade de ter o Fento e o Ex você sempre consegue um excelente resultado então eu acho que a gente tem que usar muito mais se você não tem o Fento para fazer com mais precisão a manual funciona super bem também com a lâmina de bisturí excelente resultado é isso aí muito obrigado só emendando uma última pergunta se a gente fosse adotar isso sobre os diferentes nomogramas existentes alguém gostaria de comentar ou não sei qual Fabinho pelo que eu entendi está usando você modificou isso daí a foto é na casa nova exatamente a foto é na casa nova em breve a foto é na foto passado esse primeiro semestre agora a gente vai vai dar um gás aqui e dos manuais para a Fento eu acho que precisa porque eu só penso o Donald foi para a Fento especificamente então você lançando aí acho que pega como referência é um número grande e o resultado é muito legal está tudo tabulado pós-aparatório primeiro mês terceiro mês sexto mês um ano dois anos claro que vai caindo o segmento mas com um número grande a gente consegue preencher essas deficiências do estudo muito bom muito bom pessoal alguma outra dúvida comentário sugestão eu estava te perguntando só aproveitando dos ajustes que eles costumam fazer quando eles já planejam fazer a incisão relaxante na biometria eles mexem só no C ali e daí costumam usar qual valor que eu vi que o Fábio põe ao redor de um o astigmatismo que vai induzir se todos eles fazem apenas essa correção ou acabam escolhendo outro alvo na biometria ali da refração então Gabriel só para deixar mais claro eu não fiz não é uma coisa fixa então grosseiramente se você dividir a córnea das nove às doze horas das doze às três horas nós teremos seis meridianos então os dois meridianos ali das onze a uma é onde eu tenho a maior intuição os dois do lado que são os oblíquos menor intuição e os dois mais no horizontal menor ainda e aí isso se replica para os seis meridianos inferiores então se a gente fizer uma pizza ali e é exatamente essa ideia do nomograma grosseiramente eu consigo corrigir nesses superiores de zero a meio sem nenhuma arqueada de meio a um eu consigo fazer uma arqueada porque eu tenho três eu tenho seis variações oito, nove, dez de diâmetro trinta, trinta, trinta e cinco quarenta de arco então a menor combinação que seria nove que é mais distante com trinta de arco essa eu aplico nos astigmatismos a favor da regra para corrigir de meio a uma esse meio a uma quando eu passo para a segunda aí eu aumento eu tiro o meio caio para oito e meio o diâmetro e aumento para trinta e cinco arco quando eu vou para a cento e oitenta aí eu aumento para oito diminuo para oito e aumento para quarenta isso de meio a um faço a mesma coisa de um para um e meio de um e meio para dois só que de um para um e meio eu já tiro essa última daqui que o paciente já começa a perder a indicação de um e meio para dois a segunda começa a perder a indicação então é uma coisa meio óbvia vou te aumentando meio e meio vou fazendo essas associações e aí um paciente com um ponto sete um ponto oito eu vou corrigir só superior como foi esse caso que eu apresentei esse mesmo caso se ele fosse o eixo mais curvo a cento e oitenta não daria para corrigir mas como ele ele estava a noventa setenta cento e dez cento e onze ele estava dentro desses dois meridianos e aí eu consegui corrigir aquele ponto um ponto dois que junto com a T6 me permitiu um bom resultado então assim é difícil só falar assim são muitos números mas o desenho é bem interessante e é isso que a gente vai publicar esse tomograma baseado no no eixo no diâmetro e na no ar e na magnitude do aclimatismo claro eu só queria comentar uma coisa se vocês tem o hora na clínica também porque a gente não tinha climatismo a gente fez o laser fez a arqueada o laser medimos na hora quanto corrigiu e aí você escolhe o T intracirúrgico pelo hora foi bem interessante quer dizer tem várias maneiras de você conseguir ajustar cada vez melhor o resultado são casos que a gente fez que é bem interessante quem tiver a hora quiser e tiver algum caso escolheram a lente na hora da cirurgia voltou foi isso na hora da cirurgia você já tinha você já tinha o o todo programado e o provável que você corrigiria no laser e aí a gente fez o intracirúrgico e deu uma T menos que nove então mas tem que ter o arsenal de lentes também bom isso é bem interessante é bem interessante a gente não tem hora o Tuco trabalhou muito com hora em São Paulo aí aqui ele ficou agora agora aqui não tem hora do cal que é é o FABORA a gente vai fazer na FABORA vamos embora FABORA vamos embora mas o Tuco replica os casos é impressionante é replicante e fica exatamente igual interessante que ontem o Tuco teve um caso ontem que ele recebeu o paciente há um mês três meses eu tinha feito há oito anos atrás um paciente e tinha três vezes pós-reperatório o segundo olho que ele fez e o paciente tentou marcar comigo aí não conseguiu tal e não vou marcar com o Dr. Francisco marcar com o Dr. Francisco marcar com o Dr. Fábio mas ele falou que sou igual a ele e tal não sei o que aí a gente tem as orientadoras cirúrgicas ele chamou as três orientadoras falou assim olha qual foi o olho que eu fiz qual foi o olho que o Dr. Fábio fez aí estava lá a auto-refração mais meio menos meio mais meio menos meio exatamente igual oito anos e três meses o paciente falou doutor bem o que o senhor falou exatamente igual o nomograma é produtivo pessoal legal considerações finais alguma outra dúvida bom então eu agradeço a todos pela participação foi uma honra tê-los conosco Dr. John Dr. Fábio e presenças ilustres como sempre aí então Dr. Wallace Dr. Walton os demais membros aí do setor muito muito obrigado a todos é um prazer estar de volta aí as apresentações online aí esse ano e vamos tentar cada vez mais ir melhorando aqui contribuindo com o conhecimento de todos também pessoal muito 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 obrigado obrigado Takushi obrigado mesmo foi uma honra valeu ótimo parabéns pessoal valeu tchau tchau tudo de bom parabéns obrigado Fabinho obrigado Jonathan valeu parabéns obrigado por tudo vocês não estão voltando vocês nunca saíram vocês acham que saíram mas vocês não saíram é isso aí bom demais valeu bom